Alô, 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 salve, salve rapaziada, Eric aqui, e pessoal, vamos assistir hoje, simplesmente, né, Francisco Nathanael Brás, beleza, também conhecido como FNB, né, um dos melhores jogadores aqui do nosso CBLOL do Brasil, jogando contra o Zeus, né, eu cheguei a trazer um jogo dele contra o Nuguri aqui, onde foi uma partida muito ruim pro FNB, pro time do FNB, eles tomaram um stomp, isso do mais, é, tô acompanhando aqui, o FNB é um cara que tá tendo um desempenho legal na solo kill, né, ele chegou a pegar challenge, caiu um pouquinho pro Gromestre, voltou pro challenge, né, ele tá, ele tá conseguindo pegar kills muito boas, então, mano, o FNB tá todo dia jogando contra uns caras muito brabo, ele que é, né, reconhecido por ser um jogador muito bom mecanicamente aqui no Brasil, então, vamos assistir ele jogar contra o Zeus, né, que tá jogando MSI, é, o Zeus é visto por muitos, né, como um dos melhores top players do mundo hoje também, foi o melhor top player da LCK, pra quem acompanhou a liga, é, a gente teve o Doran, né, se destacando, mas o Zeus, o que ele cresceu nessa LCK foi simplesmente insano, então a gente vai assistir, né, o FNB jogando contra ele, beleza? Quem tiver vendo esse vídeo já vai deixando o like e se inscreve aqui no canal, bora ver e bora dar um foco bem legal aqui pra essa lane phase, tá? Olha só, né, o Zeus tá de GP, o FNB de Kale, eu gosto de Kale, cara, nossa, Kale é um campeãozinho chato pra você lidar, né, é, esse level 1 ali, será que o FNB sabe de algo? Como ele sabe de algo? Vou até voltar aqui pra vocês verem, é, o Zeus foi muito esperto, porque o Zeus só comprou essa troca, né, porque eles conseguiram pegar essa troca aqui no Bush sem os minions puxarem o agro, né, então, os minions não chegam, começam a puxar o agro só depois ali no Zeus, né, mas, cara, meio bizarro, porque o minion vai e volta, não sei se o Zeus bugou o agro dos minions, tá ligado? Olha lá, no finalzinho ele chega a tomar um ou dois hitzinhos ali, mas o FNB ganhou a troca, né, sabia que ganhava a troca ali, FNB, conhecia o matchup, será? O FNB tá jogando bastante Kale, né, vou mostrar o perfil deles aqui pra vocês no final do vídeo pra mostrar como é que ele tá indo. O Zeus tá de TP, então, assim, cara, essa kill não é tão punitiva, assim, pra ele, né, quando o top lane tá de qualquer lane, né, se você tá de TP, você não perde tanto farm, assim, e, ao mesmo tempo, o FNB, ele não conseguiria puxar rápido ali também, e acaba perdendo o flash. Não sei se era melhor pro FNB já ter voltado, né, e já ter voltado e gasto esse TP pra não ter que... porque no final ele acabou gastando o TP e o flash, né. Tipo assim, acabou de matar, já volta, dá o TP e tenta já usar esse gold, sabe? Não sei se era a melhor coisa, né, geralmente quando você mata o cara no iniciozinho, a melhor coisa é você tentar dar um TP rápido ali, né. O Zeus tá conseguindo puxar bem ali agora. Mas o FNB consegue ficar com a... consegue farmar aqui debaixo da torre de boa. O Zeus foi pra... foi pra base, né, e comprou a famosa abatedora, que aqui tá em coreano, mas vocês conhecem o item, né. O FNB deu aquela frisadinha aqui agora. De leve, de leve, frisou bem, né. Tá puxando pra ele ali. Beleza. Nossa, troquinha boa ali pro FNB agora. Tá, o Zeus botou dois barris ali, nada a ver, né. Foi meio estranho os barris ali do Zeus. Eita. Level 5 até level 4. Esse press attack ali tá procando, cara. O FNB tá jogando bem. Vai ter a Kindred chegando ali agora. Que flash foi esse do Zeus? Pera aí. Cadê? Ele acerta o barril. O Zeus dá um flash... Ah, achei que ele tinha flashado errado, não. Ele flashou... Ele flashou só pra pegar a range ali. Tô com a visão ruim de LOL, pro LOL, rapaziada. Aí é complicado. Level 6 dele agora, mas eu não acho que ele arrisca alguma coisa, não. Ainda mais que o cara pegou uma batedora, né. Ele tá indo pra um... Tá indo pra uma build muito mais, né. Focando em escalar e tudo mais. Ele realmente não vai conseguir trocar com essa Kayle agora. E o complicado é que a Kayle, cara. Se a Kayle começar ganhando, assim, o jogo é muito embaçado, né. Quem é que para a Kayle? Porque se a Kayle começar ganhando o jogo... Quando a Kayle chega a level 16, acabou, né. Ela é, provavelmente, uma entidade dentro de Summoner's Rift, né. O Zeus teve que dar recalpa pra buscar essa Shin. Mas ele tá dois levels atrás, não consegue trocar. Nossa, ele deu um ultimate ali. Um desespero, tá. Parece que ele tentou. Conseguiu fazer o FNB voltar pra base, né. Beleza. É, Zeus. Aí você vai de base, hein. Mano, ele mata os dois, não? Ah, não. Tem uma Kayle chegando ali em cima também. Ele jogou bem. Acho que ele morre mesmo assim, cara. Uch da Kindred? Não tem também, né. É. Talvez valia a pena ele ter tentado gastar o Flash e o Uch dele pra tentar matar alguém ali, já que tinha Kayle chegando. Mas não sei se ele sabia, se ele tinha visão da Kayle também. Cara, ele tá bem na frente, tá. Tipo... A vantagem... Ele tá com uma vantagem muito grande de XP e de farm, velho. Acabou, Zeus. Você morreu aí, não? Aqui foi. Aqui... Ai... No limite. Matou. Aqui acabou, Gal. Aqui acabou, Gal. Já era. Tem uma Zoe ali fazendo nada. A Kindred vai arautar o midi agora. Pera aí. Eu tô tentando entender o que a Zoe é. Agora que eu vi que a Zoe é o suporte. Agora ele vai pra Guinsoo ou vai pro item mítico, né? Cara, eu nem sei que item mítico que Kayle tá fazendo hoje, hein. Será que tá fazendo um mata-cracking da vida? Ou uma... Arco-escudo da vida? Boa. Pega essa jungle aí. A Kindred tá longe. Tá não longe nada. Tá ali do lado. Cobrando ela. Cobrando ele, né? Muito balanceado esse campeão, Kayle. Cara, Kayle eu acho que é um campeão que deve ser bom pra você jogar e... Tipo assim, spamar na solo kill, tá ligado? Você tem que ter paciência. Saber jogar bem esse early game pra você não ser muito punido. Porque se você conseguir jogar bem o early game e às vezes ganhar o early game igual o FNB fez aqui, mano... Acabou o jogo, velho. Tem que tomar cuidado também contra a compa que tem muito range, né? Que vai te dar um alt range muito grande. Que é o caso aqui. Às vezes Zoe, Varus, dá um GP ali, sei lá... É... Dando um ult do nada. Ele pode tomar muito dano de longe e nem conseguir bater, né? Ter que flechar pra frente pra conseguir chegar e começar a bater, sabe? Então esse jogo não é tão fácil assim pra Kayle, talvez, sabe? Kayle é muito bom pra jogar contra a compa que entra nela, né? Compa de milis, assim, né? Com muito mili e tal, cara. Porque ela bate todo mundo juntinho ali, junta só... Só espadada. Só espadada pra todo lado. Ó, o Zeus tá tentando farmar ali, né? Tá uns 40 de farm atrás do FNB. Vai tomar. Ah, ele vai morrer, cara. O Zeus morreu já, não? Ih, acertou. Cadê o Ward FNB? Não tem. Nossa, flechou pra dar o dano do ult. E matou. Tem que dar recall agora. Vamos ver o próximo buy dele. Ah, neguinso não, pô. Fez um Nashor Stoof, né, rapaziada? Danozinho AP ali agora. Será que ele faz o item místico que seria um item AP? Também um item mais de ataque speed mesmo. Cara, agora é barão, gente. Estão muito na frente mesmo. 5k na frente. Uma Kayle level 13. Não, ele nem tá ainda na última forma da Kayle, né? Que a Kayle level 16, que é simplesmente muito embaçada. Passei rápido ali, mas não rolou nada, né? Se a Zoe vai morrer, vai se matar aqui. Mataram a Zoe. Os caras vão dar só surrender aqui, eu tenho certeza. Solo kill coreana. Tem uma Kayle. Os caras pegaram o barão aos 23 minutos. Se isso não é surrender, eu sou uma airfryer, pô. Eles vão dar surrender no máximo 3 minutos. Devem ter tentado dar o surrender, os caras recusaram. Aí eles deram o barão. Agora todo mundo vai aceitar o surrender. Tá ligado? Quem já passou por isso no solo kill? Caramba. A Syndra do FNB tá simplesmente 1 barra 10. E ele ganhou esse jogo, tá? Carregou, né? Kindred jogou muito bem também. A Bosh Linde também jogou muito bem. Mas eu acho que assim... Ele ter ganhado aquele level 1 e ter matado o Zeus level 2... O Zeus ficou inútil o jogo inteiro, pô. Cara, eles vão pro GG assim mesmo. Olha aqui como bate. Level 15 ainda, né? Caramba, eles ganham sem surrender. Se uta aí e bate o Nexus... Ah, não. Pera aí, deixa ele matar o Varus antes que foi bonito. Ah, beleza. Limpa os minions. Quer matar todo mundo? Mata o Zeus de novo aí. E é isso, rapaziada. FNB contra o Zeus. Teve outro jogo dele contra o Zeus também. Ele ganhou também aqui, ó. Ele de Akali e o Zeus de Gwen. Esse jogo aqui eu não consegui abrir pra poder assistir. Mas esse joguinho aqui também. O FNB ficou 11 barra 5. O Zeus ficou 6 barra 15. Simplesmente Zeus freguês do FNB. Não tem outra palavra pra descrever, né? Ó, rapaziada. Dando uma olhada aqui, então. O FNB tá grande o mestre. Tá jogando bastante Kale. Que é um dos campeões ali que ele mais jogou. Eita, pera. Aqui tô no perfil do Zeus. Olha só. Aqui sim. Agora sim. Que é um dos campeões que ele mais jogou. Deixa eu ir lá pra cima. Ele tá Grandmaster. 435 PDL. 73% de winrate ali com a Kale. Beleza? E o item místico que ele faz é o Cria Fendas mesmo, né? Ele faz em vários jogos aqui o Cria Fendas. Não sei porque eu tava achando que o Cria Fendas não era item místico. Pô, não é item místico. Então ele faz o Cria Fendas. É realmente o item que faz mais sentido ali pra essa Kale, né? Pensando assim, faz muito sentido mesmo. Essa build dele aqui. Não sei se eu gostei tanto daquele Witch's End de primeiro item ali jogando contra um topside todo AD. E a Kale que também dá dano mágico, mas também dá dano físico. Não sei se faria só por causa da Kale. Ou aquela Zoe maluca. Não sei se faria tanto sentido, mas... Né? É isso. Esse vídeo já foi meu por aqui. Se você curtiu, deixa o like. Se inscreve aqui no canal do Mais Esportes. Né? Outro recadinho que a gente tem a parceria com a Easy, beleza? Né? Que é uma plataforma de ensino de League of Legends. Se você quiser aprender mais com eles, é só entrar no link que tá aqui na descrição. Lá você vai ter um algoritmo te dando dicas de como que você pode melhorar baseado na sua performance na Solo Kill. As coisas que você tá fazendo na Solo Kill. Fora várias aulas, né? E toda a comunidade também pra você tá fazendo parte, beleza? Então já dá uma olhada aqui no site da Easy. Deixa o like nesse vídeo. Um grande abraço. Valeu e falou!